Fala desenhistas, aqui quem fala é o Luan, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje galera, trazendo a última parte, a terceira e última parte do vídeo de desenhos antigos. Hoje eu vou mostrar os desenhos do ano 2010 e de 2012 que eu fiz. São poucos desenhos, mas vocês pediram, então eu vou estar mostrando aqui. Aqui alguns carros que eu tentei criar aí, baseado em alguns modelos da BMW. Esse aqui, inspirado em alguns carrinhos da Hot Wheels na época. Tinha 14 anos nessa época aqui. Um opalão de lateral, de lado aí. Algo relacionado a Hot Wheels também, como eu disse nos vídeos passados. Se vocês não viram, recomendo vocês darem uma olhada lá. Que eu falo dessa minha relação com os carrinhos da Hot Wheels, né? Que na época eu era bastante fã dessa marca aí de carrinhos. Uma criação minha, bem mal pintada, como vocês podem perceber. Eu não sabia nada de pintura nessa época. E até hoje, né? Eu não sei muita coisa. Se for comparar com os colegas meus aí. Um Tigra. Um Opel Tigra. Acho que é isso. Tilibra. Eu não lembro o nome desse carro, não. Não é Tigra, não. É Calibra. É, isso mesmo. Calibra. Eu acho que é isso o nome dele. Eu pintei com canetinha e lápis de cor. Olha só que maravilha. Isso é pra vocês que reclamam da pintura. Que vivem me reclamando aí. Ah, eu pinto muito mal, que não sei o quê. É porque vocês não viram esse desenho. Agora vocês estão vendo aí. Desenhos antigos. Ninguém começa de cima, não, gente. Tem que praticar bastante pra chegar no nível. No nível legal. De pintura aí. Esse aqui, esse carrinho aqui, eu lembro que eu fiz ele no MSN, ao vivo pro Eric, Eric Gutenberg. Tem uma galera que assiste o meu canal aí que conhece o Eric Gutenberg. Pesquisem no Facebook se vocês não conhecem ou no YouTube. Ele tá no meu canal aí, entre os canais relacionados, os canais parceiros, né. Deem uma olhada no canal dele, o cara desenha demais. O cara é mestre em pintura realista, né, de carros. Tinha um vídeo desse carrinho no canal. Só que eu tive que excluir por causa dos direitos autorais. Infelizmente. É, fazer o quê, né? Uma Mercedes. Eu gostei bastante na época quando eu fiz essa Mercedes. Vocês podem perceber que o desenho tá todo sujo na folha. Porque eu não costumava usar a folha embaixo da mão pra não manchar, como eu mostro nos vídeos de hoje, né. Que depois eu aprendi que se eu não quisesse sujar o desenho com o suor da mão, eu tinha que botar um papelzinho embaixo aqui pra desenhar ali. E não tem problema, né. Uma verique. Bem, mais ou menos. Uma pintura bem simplona. Um lápis de cor. E um marcador preto. E uma criação minha. Uma criação minha aí. Tem até algo escrito aqui atrás. Aqui. Como eu disse no vídeo passado, eu fazia vários rabiscos atrás das folhas. Sempre antes de começar um desenho, eu fazia uns rabiscos atrás da folha. Pra até praticar mesmo o traço. Melhorar o traço. Exercícios de traço, né. Que eu já ensinei a vocês em alguns tutoriais do canal. Esses foram os desenhos de 2010. Agora os desenhos de 2011. Pra terminar e fechar. Os desenhos. Essa série de desenhos antigos, né. Esse aqui. É um Volkswagen Siroco. Acho que é assim que se pronuncia. Não sei se tá certo o nome. Azulzão. Na praia. Aquela coisa toda. Aquela coisa maravilhosa. Um Toyota Supra. Tem um vídeo no canal que tem. Esse desenho aqui. Alguns desses desenhos aqui. Toyota Supra. Eu acho que ficou legalzinho. Esse aqui é um. Silvia S15. Eu acho. Um negocinho. S14. A roda aqui ficou muito em cima. Aí arrebentou. Com o desenho todo. A traseira ficou muito alta. Ou na verdade foi o teto que eu errei. Ficou muito baixo. Eu nem lembro. Rapaz. Eu errava bastante nessa época. Como vocês podem estar percebendo. Mas ficou um desenho legal. Eu achei um desenho legal. Dá pra. Refazer aí. Quem sabe né. O palão. Bem simplão também. Só uma pinturinha vermelha ali. Com canetinha aí. O desenho a lápis mesmo. Bem simples. Um Mustang GT. Antigasso. Algumas criações. Rabiscando né. Aquela coisa toda. Aqui outro. Outra criação minha. Meio torta aqui a roda. Eu tinha um tutorial desse carro aqui no canal. Só que infelizmente também tive que apagar por causa das músicas. Direitos autorais. É foda. É complicado galera. Criação minha. Outra. Muito loucona. Inspirada em carrinhos da Hot Wheels. De 2011. Esse desenho aqui. Uma side view aí. De um carro muito louco. Que eu tentei desenhar. Tem até um rabisco aqui atrás. Aqui ó. Que eu fui começar. Vi que tava errado. E passei pro outro. Totalmente diferente. Esse é um dos carros que eu mais gostei. Que eu criei. Só que precisa de algumas melhoras né. E nessa época aqui. Eu não manjava muita coisa de proporção não. Vamos lá. Eu acho que esse aqui é o último. É um bora. Eu tentei fazer um bora tá. Tentei fazer um bora. Mas não ficou muito bom não. Mas tá de boa galera. Esses foram os desenhos antigos. Meus desenhos antigos. Essa foi a série de desenhos antigos. Ela termina aqui. Na terceira parte. No terceiro vídeo. Se vocês não viram a parte 1. Nem a parte 2. Eu vou deixar. Duas anotações aqui na tela. Em cima aqui. Na tela. Vocês vão estar vendo aí agora. Pra tá lá. Indo. Indo lá. E assistir. São desenhos desde 2006. É isso mesmo. Desde 2006. Eu comecei. A desenhar. 2006. 2007. Por aí. Ou seja. Quando eu tinha 10 anos de idade. Eu comecei a desenhar esse negócio. Que se chama carro. E depois disso. Não parei mais né. Bom galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sugestões. Críticas. Qualquer coisa. Só comentar aí. Deixa aquele like. Pra fortalecer. Pra ajudar na divulgação do canal. Mostre aos seus amigos. Compartilhe. Nas suas redes sociais. E é isso aí galera. Um grande abraço. A todos vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. E aí. E aí. E aí. E aí. Obrigado.